O nascimento de um rei, um tema de filme que chegava ao topo das paradas e um veículo chamado Heidwagen, agora no giro por esse dia no passado. Aperte os cintos, é hora de viajar na máquina do tempo. Gottlieb Daimler, considerado o pai da Mercedes-Benz, ele era engenheiro e inventor, alemão, ajudou na criação do motor a petróleo. Um dos seus inventos foi o Heidwagen, que pode ser considerada a primeira motocicleta do mundo. O veículo foi patenteado em 29 de agosto de 1887, portanto, há 131 anos. Cidade de Gary, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. O sétimo filho de Joseph e Katharine Jackson nascia em um dia como hoje, em 1958. Seu nome? Michael Joseph Jackson, que seria aclamado rei do pop anos mais tarde. Se estivesse vivo, Michael Jackson completaria hoje 60 anos. Rich Valens. Quase 30 anos depois da queda do avião que matou o músico, La Bamba tornava-se o hit número um na parada americana na interpretação da banda Los Lobos. A música era tema do filme que contou a vida de Rich Valens com o mesmo nome da canção, né? La Bamba. Isso foi em 29 de agosto de 1987. La Bamba chegava ao topo. Hoje é 29 de agosto de 2018. É mais um dia pra fazer história. Hoje é 29 de agosto de 2018. É mais um dia pra fazer história.